Saudações, kriptonianos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Nerdfusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e no programa de hoje eu vou falar sobre a série Superman & Lois, esta série do canal CW que muitos fãs ficaram com o pé atrás. Porque mostrou aquele Superman meio estranho que foi apresentado na série da Supergirl e também na adaptação para a TV de crise nas infinitas terras. Aquele evento que reuniu todo o universo da CW, Flash, Arrow, Supergirl, Superman e todo esse universo do universo CW. Esse Superman havia sido bastante criticado porque ele foi apresentado a primeira vez com aquele uniforme bizarro e com uma atuação também bizarra do Tyler Hoechlin, que não foi nada convincente e na minha opinião parecia mais o Stifler do American Pie do que o Superman. Mas, neste piloto, neste primeiro episódio da série, ele me surpreendeu bastante e eu mordi a língua geral, galera. Porque eu achei que ia ser uma porcaria a atuação dele como Superman. E no primeiro trailer nós já vimos que, opa, a coisa estava diferente. Ele apareceu com o uniforme clássico do Superman, eles resolveram o problema do uniforme, porque ele aparecia muito magro com aquele uniforme que não demonstrava toda a imponência do Superman. E, meus amigos, agora a CW acertou em cheio. Mas não se preocupem que esse vídeo não tem nenhum spoiler e eu vou falar somente aspectos gerais da série, minhas impressões da série e algumas coisas que vocês já viram no próprio trailer. Vocês conferem tudo isso agora. A série começa de forma bem legal e um flashback muito interessante mostra toda a origem do Superman, de forma muito rápida, muito eficiente. É como se todo mundo já soubessem a origem do personagem e mostrassem alguns momentos chaves da origem do herói. Mostrando a sua chegada na Terra, a sua infância, a adolescência e as suas primeiras atividades já com o manto de Superman. Eis que somos apresentados para um Superman com o uniforme que é uma referência clássica à primeira HQ do herói, Action Comics. E aí, galera, já ganhou o coração dos fãs mais saudosos do personagem. E todo esse flashback da origem nos mostrou que o Superman já está entre nós e nós temos um salto temporal. E agora nós temos um Clark Kent já casado e pai de família. E o drama desse primeiro episódio gira em torno disso. É o Clark tentando ser o Superman e ao mesmo tempo tentando ser um pai de família. Ele tem dois filhos na série. E a trama vai explorar bastante a relação do Clark com os filhos. Como ele está lidando com os filhos e será que os filhos herdaram algum poder do Superman? A série me agradou bastante. A fotografia está incrível. É uma mescla do tom sombrio que nós vimos lá no filme Homem de Aço do Zack Snyder, com um uniforme mais colorido, estilo Aquaman, estilo Shazam. E não parece uma produção da CW. Nitidamente dá para ver que eles colocaram um orçamento maior. A trilha sonora é dramática e ajuda a criar ainda mais esse clima que a série se propõe. Visivelmente o orçamento está maior do que as outras produções de séries de heróis da CW. Os efeitos visuais estão bem interessantes. O figurino está sensacional. E o uniforme do Superman está incrível. Ao contrário do uniforme que havíamos visto antes. Dessa vez eles deixaram o Superman mais robusto, mais musculoso. Algo semelhante ao que vimos no Superman do Zack Snyder e no Shazam. Ele tem aqueles enchimentos que deixam o uniforme mais robusto. E eu curti pra caramba. As tomadas de câmera estão muito bonitas. As cenas externas, principalmente, elas estão mais distantes. Mostrando muito mais os cenários. Na TV nós sempre vemos as tomadas bem fechadas. Porque os cenários internos são dentro dos estúdios. E muitas vezes o fundo só existe o suficiente para aparecer na câmera. Mas agora nós vemos locações reais. E as tomadas externas estão muito legais. A iluminação ajuda bastante e deixa esse clima bastante cinematográfico. A produção está realmente de parabéns com esse piloto. E falando da atuação do Tyler Rocklin, ele parece mais à vontade no papel. O roteiro exige um Superman mais experiente. Um Superman que já está há alguns anos combatendo o crime em Metrópolis. E isso ele consegue entregar. É impossível não comporar com o Henry Cavill. Que pra mim é um excelente Superman. Mas ele foi prejudicado pelos roteiros que o deixaram um Superman meio cabisbaixo. Meio triste. Diferentemente daquele Superman super imponente. Otimista e simpático. Que está eternizado pelo também eterno Christopher Reeve. E o que eu posso dizer é. CW, agora vocês têm a minha atenção. Eu vejo que a série tem bastante potencial. E eles podem fazer algo realmente muito legal com o Superman daqui pra frente na TV. Como eu disse que esse vídeo é sem spoilers, eu não vou dar mais detalhes da trama. Mas a minha nota pra esse primeiro episódio é nota 8, galera. Que é uma nota que eu considero uma nota bastante elevada pra uma produção da CW. Mas agora eu quero saber da opinião de vocês. Deixe aqui nos comentários o que você achou do primeiro episódio. E qual é a sua expectativa para os próximos. Lembrando que a série já tem a sua segunda temporada já confirmada também pelo canal CW. Por enquanto é isso. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima, pessoal.